Vou parar aqui, que eu tô tentando encaixar uma iluminação e um ângulo legal pra gente gravar, mas vamos lá. Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Ótimo! Então vamos lá, no vídeo de hoje eu vou gravar, gente, bem rapidinho esse vídeo, tá? Eu deveria até aqui ter aparecido maquiada, arrumada, toda linda e bela, mas já amanheci e não me produzi nem nada. Então eu já amanheci pensando em vocês só pra gravar esse vídeo bem rapidinho, porque semana que vem eu não vou conseguir gravar e depois, mais pra frente também, não vou ter muito tempo pra gravar. Então eu acho que eu tenho tempo somente hoje e aí pra gente estar atualizada no que tá acontecendo nesse cabelinho, eu vou contar aqui pra vocês bem rapidinho, né, o que aconteceu durante essa semana que passou. E desde a informação que eu falei pra vocês que eu ia dar um tempo ali com o Enem colô, né, pelo motivo, já expliquei no outro vídeo, mas o motivo é que por causa da condição de custo, né, porque eu tenho que ficar pedindo pela internet, então assim tá saindo mais caro pra mim. E aí eu também tô com recursos que eu tenho que decidir se eu quero cuidar do meu cabelo ou se eu quero cuidar da minha filha e da saúde da minha família, né, da saúde principalmente da minha filha, que é um caso mais específico pela ser uma criança, né, que tem ali cardiopatia com higiene, então a gente tem que tá comprando medicamentos. Eu também tenho que ficar viajando pra São Paulo, então assim, são gastos extremamente altos. Então ficar usando o Enem colô não tá sendo um benefício pra mim, porque o Enem colô eu tenho que comprar pela internet, aí sai caro, né, e o meu cabelo ele não só sobrevive de Enem, eu tenho que tá comprando o kit de shampoo, o creme, né, pra hidratar, isso é um produto extremamente caro, então ali em torno de 500, 600 reais a gente gasta no cabelo, em comparação, né, com os produtos que a gente gosta de tá passando no cabelo. Até isso, né, alguns produtinhos eu tive que comprar ali meio baratinho, porque infelizmente eu tenho que decidir que, né, em relação a isso, sobre os cuidados da minha filha, então o cabelo ele acabou ficando lá pela última opção da minha prioridade, tá? Bom, tá de dia, já amanheceu, eu tô aqui, não fiz uma maquiagem ótima, tô com a cara ainda de sono, assim, sabe, de quem acordou agora, não penteei o cabelo, tá? Então eu só vim assim gravar só pra vocês verem como tá esse cabelo, gente. Eu quero mostrar pra vocês como que ele fica quando eu acordo, mas vamos lá. Bom, eu espero que vocês tenham entendido em relação sobre o Enem Colô, tá? Pra quem não assistiu, veja o vídeo anterior, mas eu já expliquei aqui pra vocês sobre em relação o Enem Colô, o motivo pelo qual eu não vou estar mais usando o Enem Colô. Não é que eu não vou estar mais usando, provavelmente mês que vem, se surgir um dinheirinho ali, eu vou comprar o Enem Colô pra não sobrecarregar o preto no meu cabelo. Porque, gente, eu fiz, tá? Deixa eu contar pra vocês agora, deixa eu contar pra vocês o que que eu fiz. Como eu falei pra vocês que eu ia usar o Enem Preto, tá? Eu fui atrás do Enem Preto e escolhi o Enem Preto, o Enem que eu comprei, eu não estou com a embalagem porque acabei jogando fora, porque sujou a embalagem, e aí acabei jogando fora e não olhei no lixo pra pegar não, tá? Eu usei, gente, o Enem Renada Embeleze, tá? Aquela que é uma caixinha, aquela que tem a embalagem preta e tem o... É... uma faixinha assim, meio amarelinha. Então eu vou chamar ela de amarelinha porque ela tem... ela é preta, mas ela é amarela, né? Ela tem a faixinha amarela. Bom, qualquer coisa eu ponho uma foto aqui do Enem que eu escolhi pra usar, tá? Então vamos lá, eu escolhi esse Enem, não foi porque eu escolhi... Eu escolhi pelo fato que quando eu cheguei na loja só tinha essa opção. Se não fosse essa opção, só tinha o Preto e Azulado. E como eu não queria pro Preto e Azulado, eu acabei escolhendo essa e só tinha dessa marca da Embeleze, tá? O Enem Renada Embeleze. Então, eu comprei dois, tá? Comprei dois, já fiz as duas aplicações. A minha primeira aplicação eu apliquei em todo o cabelo. Então foi uma embalagem daquela em todo o cabelo, né? Da raiz até as pontas. Acho que se for pra pintar, se for pra... né? Pra tingir, já atinjo logo tudo. Então eu pintei da raiz até as pontas. Passei também, né? Pra além de pintar, alisar. E depois de quatro dias eu fui e fiz a aplicação somente na raiz, tá? Eu fiz somente na raiz. E aí sobrou um pouquinho, que depois eu vou fazer e vou passar somente na raiz. Não vou passar no comprimento. Gente, na primeira aplicação, o que eu senti no meu cabelo... Eu acho que como eu já estava ali no processo do alisamento com o incolor... Né? Eu tinha feito ali as quantidades de aplicações com o incolor. Acho que foram o quê? Doze, dezesseis? Não me lembro muito bem. Aí só foi aplicar o preto. Que, gente, essa raiz meio que assim baixou, né? Foi assim... Não abaixou completamente, mas... Além de baixar a raiz muito bem, né? Ele tingiu na minha primeira aplicação. Ele tingiu... Olha como que tá esse cabelo. Tá preto. Ele tingiu, assim... Sabe que ele... Na primeira aplicação. Eu não esperava que na primeira aplicação acontecesse... Porque, normalmente, na primeira aplicação... Né? A gente não tem o resultado, assim, de imediato. Mas como eu já tinha a aplicação do incolor... Eu acredito que deu um resultado mais imediato com o ene preto, tá? Então, assim... Ele tingiu. Ele abaixou bem a minha raiz, tá? Ainda tem algumas ondulações. Já vou mostrar pra vocês. É... Aí... Na minha segunda aplicação que eu fiz... Foi ontem. Eu apliquei na minha raiz, né? Então... Hoje é o segundo... É o segundo dia. Voltando. Acabou meu tempo. Eu fiz... Depois eu fiz a aplicação somente na raiz, tá? Fiz somente na raiz. E aí sobrou um pouquinho que eu acho que vai dar pra... Vai dar pra aplicar. E eu vou aplicar somente na raiz. Provavelmente na parte de trás que ainda não está... É... Muito alisada. Mas, gente... Gente, eu tô assim... Eu vou até resumir logo. Porque eu já tô, né? Entregando na cara aqui. Que o resultado, assim, completamente diferente. O preto realmente ele deixa o cabelo mais liso. Mais brilhoso. Tá? E... Não é que... Ah, o ene deixa o cabelo mais seco. O meu cabelo apresentava, assim... Algumas estruturas secas. Alguns momentos ele apresentava seco. Mas nada que uma boa hidratação ali. Ele já ficava, assim, bem lisinho. Bem... Sem nenhuma secura. Tudo depende dos cuidados. Tá? Mas o ene colou. Ele alisa. É... Porém, ele demora muito. O chocolate alisa muito melhor também. Porque eu tive muito resultado com o chocolate. Então, eu misturei muito chocolate com o ene. E aí, eu pretendo fazer isso com, agora, o... Com o preto, tá? Como eu fiz a aplicação do preto... É... Eu tô... Como eu fiz agora a aplicação do preto... Então, eu não vou sobrecarregar tanto o preto. Porque, gente, eu só fiz uma aplicação e o preto, tipo assim, né? Tingiu mesmo aqui. O negócio pegou na primeira aplicação. Uma coisa que eu... De tanto que eu ouvi falar das meninas que na primeira aplicação o preto, né? Ele não tinge muito bem. Ai, já abriu aqui a minha blusinha. Porém, no meu cabelo, ele tingiu... Gente, olha isso aqui. Ele tingiu mesmo. Ele pegou ali o preto, né? Fixou bastante. É... Mas eu acredito sim, por não falar de eu ter começado com o encolô. Eu tava aplicando muito o encolô. E aí, com o encolô, já tinha um pouco... Já tinha uma química. Então, colocando outra química, ele só fez, né? A evolução. Fez o resultado de imediato. Mas é isso, meninas. O resultado que eu fiz da aplicação do Enem é esse cabelo. Eu dormi de trancinha. Eu soltei. Não penteei. Não passei escova. Não passei produto nenhum. Como eu fiz a aplicação ontem à noite, eu lavei meu cabelo com shampoo. Fiz uma hidratação bem, assim... Bem relé mesmo, sabe? E aí, passei condicionador. Fiquei no ventilador. Esperei secar. Seguei no ventilador enquanto tava estudando. E aí, depois, antes de dormir, eu peguei e fiz uma trancinha. Até com mais ondulações por causa da trancinha. Eu tirei, tá? E esse é o resultado, gente. Não finalizei com creme de pentear. Não finalizei com nada. Simplesmente lavei com shampoo, né? Fiz a hidratação, condicionei. Esperei secar. E é isso. Eu não esperava que ele ia amanhecer assim, gente. Olha isso. Não sei. Toda vez eu falo que eu não espero nada do Eni. Mas, normalmente, o Eni, né? Quando a gente acorda, a gente já amanhece com o cabelo bem bonito. Independente se é o preto, se é o encolô, já amanheceu assim. Mas parece que é tudo a primeira vez, né? Parece que a gente já amanhece tudo na... Então, meus amores. Esse é o resultado do Eni preto. O cabelo tá completamente liso. Ainda está, né? Dulações aqui atrás, ó. Tá? Ó. E ele, gente... Ah, na parte da frente, acho que alisou mais, ó. Na parte da frente, daqui desse lado, alisou mais. Esse é o meu lado que ele demora mais alisado, o meu cabelo. Mas olha isso. Ainda tem, né? Mas, assim, essas ondulações eu não me... Como que eu posso dizer pra vocês? Eu não fico assim... Ah, eu tenho que alisar o cabelo logo pra deixar essa raiz lisa. Eu gosto que, às vezes, né? E a raiz, né? Ela fique assim com essa voltinha alta, tá? Então, assim, se você gosta do cabelo liso, bem liso na raiz, continue firme e forte no seu gosto, tá? E aí, eu não fico, assim, preocupada porque, assim, o cabelo de cima, ele tampa. Então, o outro de trás também tampa. Eu não fico preocupada. Por isso que eu nem mostro muito, assim, a parte, assim, de trás. Não mostro preocupação em relação à minha raiz. Porque, assim, também ajuda, né? O cabelo crescer. É, desenvolver mais do que ficar carregando, carregando. Até ele ficar lisinho. Então, assim, essas ondulações, assim, não me incomodam. Se eu ver que eu preciso, assim, sair, que tá me incomodando essas ondulações, eu vou lá, faço a chapinha somente na raiz. Ah, eu vou até fazer um negócio que eu fazia quando eu tava com o cabelo encolou. Eu vou tentar fazer com o cabelo agora com o preto. Aí, eu vou mostrar pra vocês, tá? Mas, assim, vai ser assim quando eu tiver realmente tempo. E aí, eu poder mostrar aqui pra vocês. Porque, gente, realmente eu não vou ter... Vai começar o meu estágio. Então, assim, eu vou ter estágio pra estudar. Eu também tô estudando pra concurso. Então, assim, eu tô focada muito no meu objetivo. E aí, eu tô deixando, sim, os conteúdos digitais pra trás, tá? Vocês vão me ver muito pouco por aqui. Porque, realmente, eu preciso despertar algo na minha vida. Porque, pela internet, infelizmente, não está dando certo pra mim. Não tô tendo retorno. Aqui, eu preciso focar no que realmente pode mudar, né? Em relação à minha vida. Então, eu tô focando demais nisso. E aí, vai começar o meu estágio. Eu tô, assim, muito ansiosa. Vai começar o meu estágio de fisioterapia. Então, é algo, assim, muito sério. E eu tenho que estar bem focada. Por isso que eu não vou estar... Não vou ter muito tempo, né? Pra estar produzindo conteúdo pra vocês. Estar mostrando ali as aplicações do Enem, tá? Provavelmente, eu posso estar sempre em período de férias. Ou quando eu tiver, assim, momentos de feriado mesmo. E aí, se tiver que tentar o clima de gravar, eu venho aqui e volto pra mostrar o vídeo pra vocês. Mas é isso, gente. Olha esse cabelo. Tá muito lindo, gente. Tá muito lindo, tá? Falta pouco pra gente tirar o excesso do loiro. Ainda tem o restinho do loiro, tá? Mas é isso. A gente vai conseguir ter aquele cabelão até o bumbum, né? Quem tá comigo, vamos lá deixar esse cabelo bem grandão. Mas o cabelo tá muito lindo, gente. Tá muito lindo. Tá incrível. Não quero mais saber de mais nada da vida. Só desse cabelo maravilhoso. Não, gente. Que resultado incrível, né? Que resultado maravilhoso. É o Enem, gente. Acho que, assim, foi a melhor escolha que eu fiz. É ter escolhido usar o Enem. Independente se é em cor, se é chocolate, se é o preto. Mas foi a melhor escolha que eu tive pra fazer a aplicação. A única coisa chata é que ele demora muito pra alisar. Mas vale muito a pena. Vale muito a pena. Então, meus amores, o vídeo de hoje foi esse, tá? E eu espero muito de coração que vocês tenham entendido. Eu espero muito de coração que vocês tenham gostado do resultado desse cabelo, tá? E aí vocês torcem o fomento pra gente ali, ó. Manter o crescimento desse cabelo, que ele chega até o bumbum. Que eu quero esse cabelo bem grande, tá? Vai ser um dos meus maiores sonhos é ter o cabelo grande. Apesar que quando eu tinha o cabelo cacheado, ele já foi grande, tá? Mas eu não usava, assim, ele apesar que ele apresentava cabelo grande, mas ele cacheava ele em coria, né? Então, eu já tive cabelo grande, já tive cabelo curto. Mas o que eu quero mesmo focada é no cabelo grande e liso, gente. Liso. Eu amo cabelo liso. Foi, assim, a melhor coisa, assim, dos meus sonhos que eu consegui realizar é ter o cabelo liso. Agora, cabelo liso e grande vai ser um dos meus maiores sonhos, gente. Um dos meus maiores sonhos. Ter o cabelo liso e grande. E, assim, eu fico, e, assim, eu fico, assim, sabe? Muito emocionada comigo porque, gente, eu demorei tanto pra realizar esse sonho aqui era ter um cabelo liso, gente. Eu amo cabelo liso. Eu acho bonito cabelo liso, tá? Cabelo cachado também eu amo. Acho lindo, acho bonito. Mas, assim, o meu gosto, o que eu quero pra mim é um cabelo, sim, liso, tá? Eu não tenho mais aquela teoria que eu já falei, né? Ah, você tem que se aceitar, tem que não sei o quê. Realmente, você tem que se aceitar, mas você tem que se aceitar no que você quer pro seu cabelo, o que você acha bonito. Independente se é cabelo liso, se é cachado, se é cabelo crespo, você tem que se aceitar com o que você gosta, com o que você quer. Não é pra você, tipo, não é pra você ser ignorante, arrogante em relação ao cabelo. Porque, gente, eu já vivi num mundo de cachados que elas, assim, achavam como se só os cabelos delas eram lindos e maravilhosos e que dane esse cabelo liso, né? Dane-se outros cabelos. Então, assim, tem pessoas que tem cabelo, assim, mais cachado, são crespo, tem pessoas que elas são mais arrogantes, sim, eu já presenciei isso, tá? E aí, tipo assim, eu falo, gente, eu acho que não é assim que deve ser, eu acho que a mulher, né, em si, ela tem que aceitar o que ela gosta no cabelo dela. E uma das vantagens pra quem tem cabelo cachado e crespo é que a gente consegue ter várias estruturas de cabelo, várias estruturas, né? Essa é a diferença. Então, é o que a gente pode ali ter esse poder de ter várias andulações no cabelo, fazer vários penteados, fazer um monte de coisa, tá? Fazer um monte de coisa diferente pra quem tem cabelo liso, que aí tem o cabelo liso e ela não consegue ali manter um cabelo que pode ser voltado a cabelo cachado ou um crespo, né? Aí tem que fazer bastante técnicas, são técnicas que não dura, né? Na verdade, não dura fazer o revés com quem tem o cabelo liso, né? Pode dar aquele efeito lindo e maravilhoso pela internet, mas depois ele desmancha. Mas a vantagem de quem tem o cabelo cachado, a gente consegue ter cabelo liso, né? A gente pode ter o cabelo cachado, pode ter o cabelo liso, pode ter o cabelo liso. Mas o que importa é como que é o seu coração em relação a isso, tá? Em relação a isso. Não é pra, gente, não é pra ser ignorante, arrogante. Ai, porque o meu cabelo cachado tem que me aceitar, tem que ser seco, tem que ser assado, tem que ser... Gente, eu era assim também porque fui influenciada a ser assim. Mas no fundo, no fundo mesmo, eu falava, gente, mas eu queria ter um cabelo liso. Eu acho bonito um cabelo liso. Tem gente que acha lindo um cabelo crespo. Tem gente que acha lindo um cabelo cachado. Eu acho bonito o cabelo liso. Não é diferenciando o negócio de... Que acho que a maioria das pessoas acha que é preconceito, não sei o que. Não, é isso. A gente tem que entender que se você gosta de tipo de cabelo, de textura de cabelo, aproveita os produtos que... Vamos aproveitar os produtos que foram criados, que foram feitos aí pra gente viver a imaginação do nosso cabelo, né? A imaginação do cabelo que você quiser ter. E um dos meus sonhos era ter um cabelo liso. Eu gosto do cabelo liso. Eu acho lindo o cabelo liso. Eu acho lindo o cabelo cacheado. Mas eu quero ter um cabelo liso. Porque eu acho que em mim, o cabelo liso, eu quero ver ele em mim. É isso que eu quero dizer pra vocês. Que você pode ter o cabelo que você sonha em ter, tá? Ah, porque não sei o que. Ah, você quer... Não. Vai conforme teu coração, o que você sente, o que você quer. Eu senti no meu coração que tava na hora de eu ter o cabelo que eu sempre quis desde pequenininha. Um cabelo liso. Dependente dessa teoria que foram criadas lá em 2011, né? Que, ai, que era aceitação. Ai, que não sei o que. Aí todo mundo banalizou o cabelo liso. Botou o cabelo liso, né? Como se fosse o pior dos piores cabelos. Mas não é, gente. Eu acho que cabelo, quem faz é você. Quem decide é você. Quem decide que tá no teu coração, que você quer ser no teu cabelo. É você que tem que decidir. Então, chegou um momento que eu parei pra pensar, parei pra analisar, parei pra ver algumas meninas das falas das minhas cacheadas. Tava sendo muito ignorante, muito arrogante. E ai eu falei, não, né? Se acabei, né? Vencendo isso, acabei que falei, não. Eu vou ter o cabelo que eu quero. Se eu quero um cabelo liso, tá? Eu quero o cabelo liso. Então, eu vou lá correr atrás pra ter um cabelo liso, independente da química. Né? Mas é isso, meus amores. Não vou estender muito. Acho que o vídeo até ficou longo. Eu tenho que agora organizar umas coisinhas aqui. Fazer um estudozinho, tá? Eu espero voltar em brevemente. Não vai ser tão breve assim. Mas eu espero voltar aqui e contar mais novidades pra vocês. Tá bom? Então, um beijo. Até o próximo vídeo. Desculpa algumas falas. Desculpa algumas coisas. Mas eu quero dizer pra vocês, meninas, que sonham em ter cabelo liso. E vocês querem ter cabelo liso. Então, vocês podem sim ter o cabelo liso. E é isso, meninas. O vídeo de hoje foi esse. Um beijo no coração de vocês. Espero muito que vocês tenham gostado. Se gostou, já deixa aquele like, tá? E comenta aqui embaixo. Quero saber o que vocês acharam. Eu achei que melhorou bastante, né? Até apesar que o Inê encolou. Confesso que sim. Deixava o cabelo mais seco, né? Eu acho que pelo fato dele não tingir nem nada. Então, o meu cabelo já é seco. Naturalmente. Um cabelo cachado já é seco. Mas eu consegui ali sim alisar e manter o equilíbrio dele. E também gostei do resultado, né? Ele deixava aquele cabelo...